Olha uma serração bem forte, tá molhando, né? Aquela neblina assim com serração, fechou a visibilidade em Tramadaí. Aliás, já faz dois, três dias que tá acontecendo isso, né? E tá vindo realmente, olha, um ventinho, um frio, fechou a neblina, serração, tá tudo que é a luz se acendendo. E nesse clima de acender as luzes, aqui pra vocês, é que nós estamos aqui pra fazer um convite. É, olha só, nós estamos aqui em frente ao Grêmio Geraldo Santana. Grêmio Geraldo Santana, uma grande colônia, né? Realmente uma grande estrutura. E o Salão de Festas recebe amanhã o Baile da Girasol. Ó, o Baile da Girasol, que vinha sendo feito na Associação dos Funcionários, aqui em Tramadaí, passou para o Grêmio Geraldo Santana. Então, já desde a semana passada, né, eu vou ser nosso novo convidado pra este grande baile. Né, um baile pra vocês se divertir, um baile pra vocês aí de casa. Fazer um baile à tarde, gente. É aquele baile dos amigos que vêm dançar um pouquinho, né, vêm alegrar a vida. Baile do Grêmio Geraldo Santana, Baile da Girasol, amanhã, três horas à tarde. E olha só quem vem pra festa. É o Toque Nacional, né? Toque Nacional, o Alan tá me falando aqui. Amanhã, três horas à tarde, o Toque Nacional começa a festa no Grêmio Geraldo Santana. Pra você que tá no Imbé, pra você que tá em outra cidade, Osórica, Pão, Cidreira, Tramadaí, Grêmio Geraldo Santana e o Baile da Girasol. Sejam bem-vindos, três horas da tarde aqui, ó, neste local bonito, quase à beira-mar de Tramadaí, na Avenida da Igreja. É um local muito bonito. Olha, só pra mostrar pra vocês como é que tá o... a serração. Tá terrível, né? É, tá caindo, tá molhando aqui, tá? Aqui é que nós estamos, então, uma quadra do mar, tá certo? Desce a Avenida da Igreja, passa a Prefeitura, passa o Camelódromo e você vai encontrar as dependências do Grêmio Geraldo Santana. Com Baile da Girasol, amanhã, Toque Nacional. Todo mundo convidado, três horas à tarde, tá bom? Avisei vocês. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!